Eu espero melhoras tanto na saúde, na educação, melhoras relacionadas com minorias também e principalmente renovação. Tem tanta coisa para ele fazer, que ele seja honesto e trabalhe a nosso favor. Não só para eles, mas para todos. Eu espero que ele faça alguma coisa por nós e deixe de roubar mais. Invista na saúde, na educação e diminui os roubos mais. Ele bate de frente com quem está lá no poder e não quer mudança. Muito bem, está chegando a hora. Domingo é dia de exercer a cidadania e escolher os novos governantes do nosso país, de cada uma das unidades federativas. Larice Neves já está com a gente ao vivo. Lari, começa, por favor, nos lembrando quantos são os eleitores aptos a votar aqui no DF no próximo domingo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. No DF são mais de 2 milhões de eleitores. Muita gente, todo esse pessoal está apto a votar no domingo. Para presidente, para governador, deputado distrital, federal e senador também. A gente vai dar agora alguns dados interessantes dessas eleições no Distrito Federal. Aqui são 608 sessões, um local para você votar em trânsito e nove locais para justificar se precisar. Onde é o local com mais eleitores? Em uma faculdade particular em Águas Claras, lá votam mais de 15 mil pessoas. E o local com menos eleitores? Em uma escola pública de Sobradinho. 117 eleitores apenas. Lembrando que algumas pessoas têm preferência quando essas pessoas chegam na sessão eleitoral. Grávidas, idosos, pessoas também com deficiência física, com dificuldade de locomoção e pessoas com crianças de colo. A gente vai acompanhar agora uma reportagem sobre a tecnologia nessas eleições. Vamos falar também de um aplicativo que o Tribunal Superior Eleitoral, ele criou para facilitar a vida do eleitor. Veja só. O velho título de eleitor se aposentou, abriu alas para a tecnologia e surge mais bonito, moderno. O aplicativo e-título, lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral, vem com todas as informações que o eleitor precisa. Ele está disponível para iOS e Android. Se você não tiver um celular com capacidade para aplicativos, não tem problema não. Pode consultar essas informações no site do TSE. Muitas pessoas hoje estão no corre-corre para saber onde está o título, para realmente fazer jus a essa oportunidade de votar nessas eleições. Então, esse aplicativo vem como facilitador. Olha, é importante reforçar que se você levar o título virtual, vai ter que deixar o aparelho com o mesário, porque é proibido entrar com equipamentos eletrônicos na cabine de votação. Então, não anote os números de candidatos no celular. A dica é levar aquela boa e velha colinha no papel. Se você é analógico e faz questão de usar o título de papel, fique à vontade. Esqueceu em casa? Dá para votar apresentando algum documento com foto, como carteira de identidade, de motorista, passaporte ou carteira profissional. Lembrando que o voto no Brasil é obrigatório para o cidadão nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Para os jovens com idade entre 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos, o voto é facultativo. Quem não tirou o título ou regularizou a situação, não pode votar. Já sabendo de tudo isso, é bom não esquecer também que entre os crimes eleitorais mais comum está a boca de urna, realizar comício ou carreata, receber ou oferecer qualquer vantagem em troca do voto e distribuir material de propaganda política. Quem for pego pode ser preso e pagar multa. O TSE também lançou um aplicativo para a população denunciar esses crimes. É um mecanismo de auditoria, que permite que o cidadão registre com bastante facilidades irregularidades de campanha ou de atuação dos seus candidatos. Por meio de foto, vídeo ou áudio, ele faz um registro muito rápido de identificação e envia esse dado para autoridades como membros do Ministério Público e juiz eleitoral. A venda de bebida alcoólica, que estava proibida nas eleições anteriores, este ano está liberada. Se não votar, depois você não tem como nem reclamar com o que virar aí, porque já está tão difícil. E eu mesmo antes estava pensando, ah, não vou votar não. Mas aí eu analisei e tem que votar sim. Tocar o barco para frente, o país precisa caminhar. O horário de votação começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. É importante dizer que quanto maior for o número de eleitores que comparecer às eleições, mais legítimo é o resultado da votação. Por isso todos os brasileiros precisam ir às urnas. É um compromisso nosso com a cidadania e com a democracia. Eu me lembro que eu voto em uma escola pública lá do Varjão, Lari. Mas quem esqueceu o local de votação faz o quê? Olha, é fácil. É só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral. Você vai ter que colocar o seu nome completo e o seu número do título de eleitor. Não sabe o número do título de eleitor? Entra no site, numa outra aba, você vai colocar o seu nome completo, o nome completo da sua mãe, sua data de nascimento, vai conseguir todos esses dados. Então não tem desculpa, né, Felipe? Larissa Neves, a senhorita sabe onde está o seu título de eleitor? Eu sei, Felipe, mas quer que eu conte? É que ela vou contar. É porque eu não transferi meu título. Entendi, vai ter que justificar. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas em casa, minha irmã inclusive, essas pessoas perderam o título de eleitor e estão um pouco desesperadas. Essas pessoas vão poder votar no domingo, Lari? Podem sim, é só levar um documento oficial com foto, pode ser RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou passaporte. Apresenta para o mesário, não vai ter problema nenhum, vai ter seu nome lá esperando, você vai poder ir à urna, dá seu voto e assina direitinho, recebe comprovante. Sai de lá feliz da vida e esperando que o nosso país eleja o melhor para a nossa população. Com certeza. E agora, horário de votação. Lembra para a gente, as urnas estão abertas no domingo de que horas a que horas? De 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, não tem intervalo. Se você quiser ir na hora do almoço, pode ir, meio-dia vai estar tudo funcionando. O que eu indico é que não vá naquele horário de grande movimento, que é justamente esse horário do almoço e também no finalzinho da tarde, quando a votação vai estar acabando, Felipe. Tá bom, Lari, já nos falamos então.